Não limpa a perna esquerda, na marcação, Messi Beguins, no meio, não chega em ninguém, corta o estagiário, o estagiário a galera tem em cima dele, Fred. Chico, o estagiário ele é importante estruturalmente na equipe dos Estados Unidos, né? Porque toda pelada, quem joga pelada sabe, que é muito importante você ter um cara lá atrás. E o estagiário é esse cara lá, pode ver que ele é o cara que mais... Lá ele, doidão! Tá maluco, Fred? Que brincadeira é essa? Brincadeira tem hora, brincadeira... Uma brincadeira tem hora...